Eu sou a Nibdei e hoje eu vou gravar assim a tag dos 50% e eu acho que não tá muito tarde pra gravar ainda não, né? Normalmente a gente grava esse vídeo lá no comecinho de julho, mas eu não poderia deixar vocês sem responder essa tag que eu acho muito bacana. E a primeira pergunta que nós temos é qual o melhor livro que você leu esse ano de 2023? E assim, lembrando que eu vou pegar o tempo de janeiro até junho, né? Porque são os primeiros seis meses aí. O melhor livro que eu li até o momento foi O Bosque das Coisas Perdidas, esse livrinho aqui maravilhoso. Eu já tinha lido um outro livro dessa autora e o que eu mais gosto nela é porque são livros de fantasia, livros únicos, sabe? E aqui nós temos uma garota morando perto de um bosque. Esse bosque é muito antigo, mais antigo que o vilarejo. E acredita que esse bosque tem muita magia, esse bosque tem muita sabedoria dentro dele. Ali próximo nós temos um acampamento de garotos. Um garoto sumiu lá desse acampamento e acredita-se que ele está nesse bosque. Acontece que nós estamos num período de inverno onde tá nevando muito, Então provavelmente esse garoto que se perdeu, ele não está vivo mais. Por incrível que pareça, o que acontece é que essa garota que veio narrar o livro, ela vai encontrar esse garoto perdido no bosque e ele vai estar ali, né? Tipo, vivo. Como pode explicar essa situação? Então, por mais que ela tenha segredos, segredos muito grandes, esse garoto também tem muitos segredos. E aos poucos você vai entendendo. E, gente, quando você entender, você vai falar Meu Deus, como que eu deixei isso passar, sabe? É daqueles livros que te prendem do começo ao fim. E também que tem, assim, ó, um plot twist maravilhoso. Então eu adorei essa autora. Adorei esse livro. Foi o melhor livro que eu li até o momento. Segunda pergunta é a melhor continuação que você leu aí, gente? Eu não li nenhuma continuação de absolutamente nada. Eu recorri ao Scoob, né? O aplicativo que eu uso pra registrar todas as minhas leituras e eu não li uma única continuação até o momento. Terceira pergunta é um lançamento lá do primeiro semestre que você quer muito ler. E eu coloquei esse daqui, que é 11 Portas para a Escuridão. Eu já li alguns dessa autora e eu gostei bastante. Então quando lançou esse eu tive muita vontade de ler. Apesar de que eu acho que a editora meio que pecou um pouco porque todos os outros é em capa dura e esse daqui é em capa broxura normal. Mas, enfim, vai entender essas editoras, né? Quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu sou tão por fora de lançamento. E às vezes mesmo quando eu vejo uns lançamentos assim, a não ser que seja uma continuação de uma série que eu tô lendo, né? Eu fico super por fora e no momento eu não tô lendo nenhuma série. Então acaba que não tem absolutamente nenhum livro que vai lançar, né? No próximo semestre, nesse semestre que nós já estamos aí, que eu queira ler, infelizmente. O livro que mais te decepcionou até o momento. E, gente, não precisei nem pensar, sabia? Foi fácil pegar esse, que é Bem Está O Que Bem Acaba. Esse livrinho aqui eu até tinha visto, eu até tinha visto resenha a respeito desse livro, mas acontece que eu não lembrava a resenha, sabe? Eu tinha visto, mas eu não sabia muito bem do que se trata. E depois eu fui procurar a resenha e a pessoa falava que não tinha dado certo pra ela. Então também não deu certo pra mim. Tá aí, Bem Está O Que Bem Acaba não me convenceu. Sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu até o momento. E, gente, um livro que eu li no Kingdom Lint, que é A Mala de Hannah. Esse é um livro curtinho, mas um livro excelente. Vai falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, de toda essa questão dos judeus e tudo. E é um livro surpreendente. De início eu achei que não fosse ser tão bom assim, mas ele me surpreendeu. Sétima pergunta é o seu novo autor favorito. E, gente, nós temos aqui a autora de Depois Daquele Verão. Carly Fortune, gente, tem um lançamento... Aí, ó, lembrei um lançamento, né? Tem um lançamento dela pra esse segundo semestre que eu vou adquirir... Olha só, vou colocar aqui pra vocês, né? Então, respondendo aquela outra pergunta, eu achei que não tinha nenhum lançamento, né? Que ia lançar e que eu queria ler. Tem, né? Da Carly Fortune. É minha nova autora favorita. Adorei, né? O primeiro livro dela. Vamos ver o que que vem por aí. Seu crush literário mais recente? Não é tão recente assim, mas é o único desse ano, que é Reed. Reed, ele é um personagem desse livro aqui. O livro da noite, né? De Holly Black. Eu gosto muito dessa autora e dos personagens que ela faz. Então, é o meu crush literário mais recente. Agora, pra pergunta número nove, que é o seu personagem favorito. Eu tentei procurar algum, assim, ó. Algum personagem que realmente tenha me perdido. E, por incrível que pareça, eu não consegui achar nenhum, sabe? Eu fiquei procurando, assim, principalmente os protagonistas, gente. De verdade, às vezes, eu gosto muito mais dos personagens secundários do que dos protagonistas, né? Me conta se você também é assim nos comentários. Mas, eu não tenho nenhum em mente. Um livro que te fez chorar. E tem uma parte, uma pequena parte desse livro que é bom. Que é a Rô. Amanhã, hoje é ontem, esse livrinho aqui. E tem uma parte a respeito de um gato de rua. Aqui são várias crônicas. Então, essa desse gato de rua, né? Um gato preto, realmente me tocou, né? E vocês sabem, né? Eu e pets, enfim, né? É uma coisa louca. Inclusive, a próxima pergunta, que é um livro que te deixou feliz, também envolve animais. Que é Ela e o Seu Gato. Eu ganhei essa HQ, gente. Nossa, muito fofinha. É um livro muito gostoso. Em certos momentos, eu fiquei com medo do gato morrer, confesso. Mas, é uma história muito boa. Que me deixou muito feliz. E me lembrou muito os meus gatos, né? Principalmente, meu gato George. Que é o amarelo. Então, me deixou muito feliz. Melhor adaptação de livro, gente. É outra coisa. Eu quase não vi adaptações, né? Na verdade, eu não vi nenhuma adaptação de livros. Os que lançaram, eu preferi não ver, na verdade. Porque, assim, as críticas foram bem negativas. E por mais que eu ache que cada pessoa tem o seu próprio gosto, né? Pode ser que você goste de uma coisa e eu não. Normalmente, as novas adaptações, né? Tem, assim, mudado muito da história. Então, eu prefiro não ver. Prefiro ficar com as minhas impressões do livro. Então, eu não vi nenhuma adaptação. Sua resenha favorita foi As Boas Mulheres da China. É um livro muito pesado. Mas, muito incrível, sabe? Foi a melhor resenha que eu fiz até o momento. Inclusive, se você não foi ver, né? Corre lá. Vai, assim, prestigiar essa resenha, né? Eu acho que você vai gostar. Mas, foi, assim, ó. Um melhor livro que eu fiz resenha até o momento. Décima quarta pergunta. É o livro mais bonito que você comprou. E, ah, esse não tem nem o que falar, né? É Hobbit, o livro anotado. E, gente, olha o tamanho desse livro. E ele é muito bonito, sabe? Ele é uma edição caprichadíssima, maravilhosa. Ao longo dele, assim, ó. Tem várias anotações do lado, claro. Mas, vai ter imagens. Nossa, ele é perfeito. E veio com as cores preferidas do autor. O que eu achei, assim, um detalhe maravilhoso. As cores favoritas do autor eram verde e amarelo, né? Então, tá aí um livraço, assim, ó. Perfeito essa edição. Última perguntinha é que livro você quer muito ler esse ano? E é esse pequeno tijolo aqui, a Segunda Guerra Mundial. Eu comprei esse livro na estante virtual, porque ele tá esgotado. Ele foi bem barato, em vista do preço que normalmente ele fica. Ele fica com em torno de 200 reais. Eu paguei apenas 40 reais nessa edição. Eu achei um belo de um machado. E é um livro que eu, inclusive, já comecei a ler em um certo momento, assim, ó. Mas acabou que eu parei. Porque, né? Gigante. Eu tava lendo no Kindle e eu parei e eu resolvi que eu ia ler, né? Eu queria ter um livro físico dessa edição. Porque o livro tem coisas muito terríveis aqui. Porque vai narrar, né? Todos os dias da guerra tem coisas terríveis. Apesar de ser muito pesada, é um livro que eu quero muito ler. Então, eu queria ter essa edição, né? Então, agora eu quero ler do começo ao fim. Essas foram as perguntinhas da tag, né? Dos 50%. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, né? Se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.